E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Eu sou o Nilson, bem-vindos a mais um vídeo de Watch Pokémon. E olha só pessoal, hoje eu tô aqui com o beta do new cliente do Watch Pokémon. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um pouco das novidades que estão prestes a chegar no Watch Pokémon. Olha só, o Help Shinobi aqui do Mundo Red, ele me indicou pra eu ser um dos players aqui que terão acesso ao beta do new cliente do Watch Pokémon. Muito obrigado Shinobi, valeu mesmo por essa indicação. E olha só pessoal, caro treinador, você foi selecionado para o teste fechado do novo cliente desktop do Watch Pokémon. O cliente foi desenvolvido com foco em otimização e performance. O objetivo do teste é certificar a estabilidade e compatibilidade com diversos computadores. Vamos ver aqui quais foram as novidades que foram adicionadas nesse novo cliente. Menor uso de memória em disco, isso é muito bom. Menor consumo de pacotes de dados, tudo isso ajuda a diminuir o lag e deixar o jogo mais liso. E a melhorar a performance do gaming. Sistema de áudio melhorado, eu tô curioso pra saber quais foram essas melhoras implementadas no sistema de áudio. Possibilidade de adicionar uma etiqueta em backpacks, eu achei isso muito interessante porque vai ajudar muito a gente a organizar os nossos itens. E vamos continuar, a posição dos membros da Perdi aparece no minimapa. Eu ainda não tenho uma opinião formada em relação a isso porque essa é uma funcionalidade que eu até hoje usei muito pouco. Então me parece interessante. Mas vamos lá, aura quando o Pokémon tem boost 8 ou maior. Isso eu achei interessante, vai aparecer uma aura em volta do Pokémon quando ele tiver 8 ou mais boost. É mais um efeito estético, achei bacana. Vamos ver como que isso vai funcionar na prática. Também agora é possível usar uma tecla de atalho pra usar um item diretamente no Pokémon. Essa funcionalidade é muito boa porque existem algumas frutas que a gente pode dar aos nossos Pokémon. E essas frutas causam alguns efeitos benéficos como, por exemplo, regenerar a vida do Pokémon. Então ter uma tecla de atalho que a gente possa usar esse item diretamente no Pokémon é muito bom. Melhoria no sistema de pesquisar texto nos chats. Nova janela ao abrir livros e patchments. TMs e MT são exibidos também na Pokédex. Isso eu achei legal porque agora a gente não precisa mais ir lá no Battle Resort pra conversar com o NPC. Pra ver quais são os ataques que a gente pode colocar no nosso Pokémon. E também todos os TMs agora aparecem lá, tudo na Pokédex. E isso é muito bacana, eu achei bem legal. Sistema de reportar mensagem nos chats com garantia de não edição no conteúdo. Isso é legal pra reportar aqueles players tóxicos que tem aqui no mundo Red, que não são poucos. Então agora ficou melhor pra reportar esses caras. Também tem um novo efeito ao chamarmos o Pokémon pra dentro da Pokébola. Essas são as principais alterações, pelo menos até o momento. E algumas das funcionalidades só estarão na versão definitiva do cliente. Como o agrupamento de até mil itens, por exemplo. Então é isso, agora eu vou baixar o Launcher e ter as minhas primeiras impressões com esse novo cliente do Watch Pokémon. E olha só pessoal, já acessei aqui o novo Launcher e olha só que bonito que ficou. Ao fundo a gente tem aqui essas imagens dos Pokémon da sexta geração. É isso mesmo Watch Pokémon, Pokémons aqui da sexta geração. O Rato e o Beaver gostam de hypar a gente, né mesmo? Mas vamos lá, entrei aqui ó, tô na minha house. De cara já tem essa musiquinha. A imagem tá um pouco escura porque eu vou ter que configurar aqui novamente. Tá aqui a minha janela com os meus Pokémon. Aqui a janela Battle. Aqui a minha lista VIP. Ok. O que mais? Aqui tá o mapa. Vamos dar uma olhada no mapa. Olha só, o mapa já tá diferente. E eu já gostei pessoal, não tá aquela coisa preta e escura que era antes. Já tá muito melhor. Muito bacana. Já gostei desse novo mapa. E olha só, além dessa música tem um efeito sonoro junto. Vamos clicar aqui em opções. Aqui em jogo, vamos ver se tem alguma alteração pra fazer. Eu vou ativar o andar inteligente. E vou ativar também o controle clássico. Mostrar latência de conexão também. Aqui em jogo, eu acho que é isso. Depois se houver alguma outra alteração eu faço. Vamos ver aqui em console. Se tem alguma alteração que a gente vai fazer. Ah, peraí. Deixa eu ver. Eu acho que eu só vou tirar essa mensagem laranja. Acho que não tem mais nada pra fazer por enquanto aqui. E agora vamos em gráficos. Aqui já tem mais coisas pra gente fazer. Vou ativar as luzes. Pronto. Aí sim, já melhorou aqui a imagem pra gente. O que mais eu vou mexer aqui? Limite de taxa de quadros. Deixa eu diminuir. Não, vou deixar aqui no máximo. Vamos ver aqui. Opacidade na interface. Eu também vou deixar desse jeito. Porque eu gostei da maneira que está. E aqui em áudio. Vamos ver. Vamos abaixar aqui o volume da música. A gente pode abaixar ela mais. Vamos abaixar um pouco mais. O efeito a gente pode abaixar também. Mas por enquanto eu não vou abaixar. Pra vocês curtirem aí um pouco do efeito. Só vou tirar um pouco da música mesmo. E aqui em efeitos é isso. Pronto. A cara do nosso jogo já está um pouquinho melhor. Vou voltar aqui em áudio. E olha só galera. Eu vou tirar o volume da música. Pra gente conseguir perceber um pouco dos efeitos sonoros que tem aqui. Olha só que barato o barulho da nossa fogueira. E quanto mais a gente se aproxima da fogueira. Mais alto fica o efeito sonoro dela. E aí quando a gente se distancia. O efeito sonoro ele vai diminuindo. Ficou bem legal. Gostei. E olha aqui na Joy Avenum galera. O efeito sonoro que tem aqui. Tem muitos pássaros cantando. Ficou bem bacana. Essa alteração no sistema de áudio. É algo que a gente percebe logo de cara. E esses não são os únicos efeitos pessoal. Existem efeitos sonoros quando a gente se aproxima de lagos, de cachoeiras, de fontes. Eu achei que ficou muito bacana esse sistema de efeitos sonoros e sons do game. E olha aqui pessoal. Um pokémon com áurea. Que barato que ele fica. Muito legal. Uma outra coisa muito bacana desse novo cliente. É isso aqui galera. Olha só. Agora a gente consegue colocar etiquetas nas bag. Vou clicar aqui com o botão direito apertando o control. E olha só. Definir etiqueta. E aqui a gente pode colocar por exemplo. Stones. E dá um ok. Pronto. Agora quando eu passar o mouse em cima dela vai aparecer aqui stones. Vou também definir uma etiqueta para isso aqui. E aqui eu posso colocar por exemplo. Berry pot. Berry pot. Vamos deixar assim mesmo. E aqui ó. É assim que a gente coloca etiqueta em nossas bag. Isso aqui vai facilitar muito a nossa vida. A nossa organização. E um outro efeito que ficou muito legal. Foi esse esmaecer nas house. Também nas hunt. Nos centros pokémon. Olha só pessoal. Que bacana que ficou esse efeito. Ficou muito agradável aos olhos. Eu gostei muito disso aqui. Ficou muito legal mesmo. E um outro efeito que também ficou muito legal. É esse aqui ó. Quando a gente recolhe o nosso pokémon. Para dentro da pokebola. Ou quando a gente coloca o pokémon para fora da pokebola. Nesse novo cliente. Também houve alteração aqui no pokédex. Por exemplo. Ao usar o pokédex no pokémon. E vim aqui em moves. Olha só. Tem aqui todos os moves do pokémon. Se a gente enrolar um pouco para baixo. Tem aqui os tms. E se a gente enrolar mais ainda. Tem aqui o move tutor. Tá aqui. Eu gostei muito. Porque agora a gente não precisa ir lá no npc. Para saber quais são as skills. Que o nosso pokémon consegue aprender. Essa foi uma alteração. Que eu achei bem prática. Nesse novo cliente. Teve mudança também na animação. De quando a gente clica. Para visualizar um pashman. Olha só. Ele ficou mais bonito. E também tem um efeito sonoro. Eu gostei. Olha só. Acabei de instalar aqui o new cliente do Orte Pokémon. Essas foram as minhas primeiras impressões. Ainda falta conhecer melhor esse new cliente. Tem funcionalidades que eu ainda não utilizei. Como por exemplo. Eu não atribuí nenhuma tecla de atalho. Para usar algum item no pokémon. Mas isso eu vou fazendo aos poucos. E todos nós que estamos testando esse beta do new cliente. Nós temos um canal de comunicação no Discord. Do Orte Pokémon. Para a gente passar o nosso feedback. E as nossas impressões. A respeito desse new cliente. Até mesmo reportar bugs. Para que a staff do Orte Pokémon. Avalie e veja se é necessário fazer alguma alteração. Ou não. Obviamente que eu ainda vou jogar bastante. Para ter uma impressão um pouco mais ampla. Desse new cliente. E é claro. Depois disso. Eu também vou passar as minhas impressões. E o meu feedback. Igual por exemplo. Eu mostrei para vocês aqui. Esse novo sistema de áudio. E todas essas melhorias. Que foram implementadas aqui. Com efeitos sonoros. E eu gostei bastante. Porém. Lá em Joy Avenue. Eu não achei que aquele efeito de pássaros. Combina com aquele ambiente. Eu acho que eles esperam que a gente repasse para eles. Um feedback dessas nossas impressões. E a princípio é isso. De repente pode até ser que eu mude de ideia. E depois passe a achar bacana. Aqueles pássaros ali na Joy Avenue. E então é isso pessoal. Essa foi aqui a minha primeira apresentação. Aqui do new cliente do Orte Pokémon. Deixem aí nos comentários. O que vocês gostaram. O que vocês esperam desse new cliente. E esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou deixa um like. Se inscreva em nosso canal. Ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E até a próxima. Valeu. Falou.